Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje, esse vídeo vai ser um pouco aleatório porque eu vou ensinar como fazer uma estreia no seu canal. Estreia, você já viu tem muitos canais super conhecidos, né? Então vamos nessa Primeiro você vai selecionar o vídeo e colocar título essas coisas. Depois, você vai lá embaixo e vai ver tem várias seleções. Você vai selecionar a seleção público aí depois, você vai ver que tem três alternativas. Mas embaixo da seleção público, tem uma alternativa assim, de estreia imediata. Aí você vai apertar nessa alternativa e depois vai em programação vai apertar aquele retangulozinho que tá escrito dias e mês, etc. Aí você vai selecionar o dia e as horas dessa estreia. Depois você vai concluir apertando em OK em cada uma. Depois você vai selecionar em estreia. Define como estreia. Aí depois pronto. Aí depois vê se tá assim. Se estiver assim, quer dizer, que está pronto pra enviar como estreia. Aí depois você só vai enviar e vai ver que tem a sua estreia. E pronto. Esse foi o vídeo, tá galera? Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários mais ideias de vídeo que eu posso tentar fazer. Eu olho todos. E tchau E até o próximo vídeo! E aí 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 E aí